O que é isso? 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 Sous-titrage ST' 501 Tchau! 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 Nós temos de compreender, manda e banjo para a santé, para o lugar para o desejo e milita. É o destino, o destino, que faz-nos coisar hoje a dia, é o destino. Nós temos de compreender, é o destino, que faz-nos coisar hoje a dia, é o destino. Nós temos de compreender, é o destino, que faz-nos coisar hoje a dia, é o destino, que faz-nos coisar hoje a dia, é o destino. Nós temos de compreender, é o destino, que faz-nos coisar hoje a dia, é o destino, que faz-nos coisar hoje a dia, é o destino, que faz-nos coisar hoje a dia. E aí E aí E aí